Fala galera, beleza? Me chamo Gabriel e nesse vídeo eu quero estar contando um pouco da minha experiência e estar dando meu depoimento com o Cartela Digital. E se vocês realmente querem saber se funciona, se o Cartela Digital vale a pena, se funciona, eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu já vi vários vídeos aqui no YouTube sobre o Cartela Digital e não vi ninguém falando isso que eu vou estar falando para vocês. Vou estar dando um recado muito importante para vocês aqui no final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a não perder o dinheiro e a não estar caindo em golpe. Bom galera, basicamente o Cartela Digital, para quem não sabe, é o Sistema de Inteligência Artificial que vai estar gerando 14 números para vocês de forma 100% automática e para você estar acertando os 14 pontos. E pessoal, vou contar um pouco da minha história e como que eu conheci o Cartela Digital. No ano 2020 galera, como todo mundo sabe, veio essa pandemia e na época eu trabalhava em um restaurante e esse restaurante pessoal teve que diminuir os gastos, cortar gastos por conta da pandemia porque estava tudo fechado e não estava dando dinheiro e eu fui demitido porque demitiu alguns funcionários eu acabei sendo demitido e galera, eu precisava de alguma forma de ganhar dinheiro porque eu tinha aluguel para pagar, tinha a minha faculdade para pagar e eu precisava de alguma forma de estar ganhando dinheiro. E eu acabei tendo que ir para a casa da minha mãe porque não estava tendo condições de estar pagando as contas. E galera, eu fiz bicos, comecei a fazer bicos, comecei a trabalhar até como Uber só que mesmo assim não estava dando para pagar minhas contas e eu queria alguma forma de ganhar dinheiro, alguma forma de ter alguma renda extra pessoal. Enfim, e galera, eu nunca fui ligado a isso de Telecena, de Loto Fácil, essas coisas de jogos nunca fui ligado a essas coisas, até que um amigo um dia me contou que ele acertou 14 pontos na Noto Fácil e tirou um dinheiro muito bom e ele me disse que ele estava utilizando o sistema de inteligência artificial e eu fiquei curioso, perguntei-lhe que sistema era esse e ele me disse que era o cartela digital e eu fiquei curioso para saber como que era esse sistema de primeira impressão, assim, eu não acreditei muito achei que era mentira, mas ele me mandou o link do site oficial do cartela digital para não estar dando uma olhada inclusive eu posso estar deixando o site oficial do cartela digital na descrição desse vídeo para você estar dando uma olhada aí no site, no cartela digital e eu acabei entrando no site que meu amigo me mandou e entrando nesse site, pessoal, vi várias coisas que me chamaram a atenção uma dessas coisas foi os depoimentos de muita gente falando que estava conseguindo ganhar dinheiro na Loto Fácil fazer uma grana muito boa, acertando os 14 pontos aí com essa inteligência artificial do cartela digital isso me chamou a atenção e outra coisa que me deu confiança foi a garantia de 7 dias isso me deu muita confiança aí para estar adquirindo cartela digital e pessoal, acabei comprando cartela digital e nas minhas primeiras semanas jogando depois de 5 jogos que eu fiz eu acertei os 14 pontos, pessoal e eu ganhei uma grana muito boa que me ajudou muito eu não acreditei quando eu ganhei achei que ia ser só um dinheiro que eu ia jogar fora nesse curso mas realmente valeu a pena ganhei 3 mil e alguns quebrados vou estar deixando um print aqui do valor que eu ganhei e pessoal, realmente valeu muito a pena o investimento hoje já tem um tempo que eu estou utilizando cartela digital e eu venho ganhando dinheiro bastante e frequentemente hoje, basicamente, pessoal, eu vivo disso não trabalho para ninguém vivo apenas fazendo jogos na Loto Fácil e pessoal, realmente muda de vida graças a esse sistema de inteligência artificial e realmente, galera, valeu muito a pena esse investimento e galera, eu quero estar dando um recado muito importante aqui no final desse vídeo como eu disse lá no início é que tem gente de má índole que está falsificando cartela digital e colocando para vender sites como Mercado Livre, OLX em até grupos de Facebook e tem gente que está comprando e está perdendo dinheiro então, galera, compra apenas pelo site oficial se eu me lembrar posso estar deixando o site que eu comprei aqui na descrição desse vídeo e nos comentários do cartela digital para estar ajudando vocês e é isso, galera se esse vídeo ajudou vocês deixa um like para que esse vídeo chegue para mais pessoas para ajudar as pessoas e se ajudou deixa um like deixa um comentário aí que eu vou estar respondendo e é isso, valeu